A MESSA É GRANDE E OS OPERÁRIOS SÃO POUCOS A MESSA É GRANDE E OS OPERÁRIOS SÃO POUCOS A MESSA É GRANDE E OS OPERÁRIOS SÃO POUCOS A MESSA É GRANDE E OS OPERÁRIOS SÃO POUCOS PORQUE A MESSA REALMENTE A NECESSIDADE DO NOSSO POVO É GRANDE O SOFRIMENTO É GRANDE MAS JESUS É A RESPOSTA AQUELES E SÃO POUCOS INFELIZMENTE QUE ADEREM A PROPOSTA DE JESUS E SE ENTREGAM COMO JESUS A CAUSA DO REINO PRECISAMOS DE MAIS PROFETAS PRECISAMOS DE MAIS PESSOAS COM CORAGE DE FAZER A DIFERENÇA NÃO SÓ CLAMANDO POR MUDANÇA MAS MUDANDO REALMENTE A PRÓPRIA REALIDADE E A REALIDADE DAQUELES QUE ESTÃO À NOSSA VOLTA EM NOME DO SENHOR E PARA O SENHOR SEGUNDO TERCEIRO PONTO ELE DIZ PARA NÃO LEVAR NEM SACOLA NEM CAJADO NEM NADA E EM TODO LUGAR QUE CHEGAR ANUNCIAR A PAZ VEJA JESUS PROVER TODOS OS DONS JESUS PROVERÁ A DIVINA PROVIDÊNCIA VAI PROVER TUDO AQUILO QUE FOR NECESSÁRIO PARA O SUSTENTO DO DISCÍPULO PARA O SUSTENTO DO APOSTOLADO E POR ÚLTIMO ELE DIZE ASSIM EM TODO LUGAR QUE VOCÊ ENTRA ANUNCIAR A PAZ ESTEJA CONVOSCO SE ALI MORAR UM AMIGO DA PAZ A PAZ PERMANECERÁ SE NÃO ELA VAI EMBORA E PARA NÓS É UM PONTO IMPORTANTE CRUCIAL DO EVANGELHO PORQUE TODO EVANGELHO É UM DESEJO DE PAZ PARA O POVO DE REALIZAÇÃO DE FELICIDADE É UM DESEJO DE DEUS DE REALIZAÇÃO DO CORAÇÃO DO SER HUMANO POR ISSO O DESEJO DE PAZ A PAZ QUE VEM DO SENHOR PODE COMPLETAR O CORAÇÃO DO HUMANO E AQUI QUESTÃO DE AMIZADE AMIGO É AQUILE QUE A GENTE DEIXA PARTICIPAR DO CORAÇÃO É O IRMÃO O IRMÃO QUE O NOSSO CORAÇÃO ELEGE QUE NÃO É DE SANGUE MAS O CORAÇÃO ELEGE É AQUELA PESSOA QUE ESTÁ AO NOSSO LADO PARA TUDO PARA OS TRANCOS E BARRANCOS MAS TAMBÉM PARA AS ALEGRIAS E PARA AS VITÓRIAS PARA AS LUTAS E TAMBÉM PARA A FESTA PARA TODA A ALEGRIA ENTÃO MEU IRMÃO MEU IRMÃO E VEJA SER UM AMIGO DA PAZ SER ALGUÉM QUE BUSCA PAZ E PROPAGA A PAZ NÃO É ALGUÉM QUE FICA TODA HORA RECLAMANDO DE TUDO NÃO É ALGUÉM QUE FICA CULPANDO TODO MUNDO NÃO É ALGUÉM QUE SEMPRE ACHA CULPADO PRAS COISAS QUE APONTA O DEDO QUE BRIGA O MELHOR QUE É AMIGO DA VIOLÊNCIA QUE É AMIGO SOMENTE DA DISCUSÃO QUE É AMIGO DA BOM DÊS DE REBAIXAR OS OUTOS QUE É AMIGO DA VAIDADE E DO ORGULHO NÃO AMIGO DA PAZ É AQUELY QUE É AMIGO DE JESUS QUE É O PORTADOR DA PAZ A VERDADEIRA PAZ E NESSE TEMPO QUE CARECEMOS TANTO DE PAZ COMO O NOSSO CORAÇÃO CARECE DE PAZ COMO O NOSSO TEMPO CARECE DE PAZ COMO AS NOSSAS FAMÍLIA ESTÃO CARECENDO DE PAZ COMO OS NOSSOS JOVENS ESTÃO CARECENDO DE PAZ OLHA AI AS CRISES DE ANSIEDADE AS CRISES A DEPRESSÃO AUMENTANDO CADA VEZ MAIS AS SÍDROMES DE PÂNICO AS CRISES DE PÂNICO TENHA AFLORADO NO MEIO DA NOSSA SOCIEDADE COMO É DIFÍCIL LIDAR COM ISSO E NO FUNDO NO FUNDO QUE AS PESSOAS MAIS PRECISAM HOJE É DE PAZ PROCURAM RESPONDER O DESEJO DO CORAÇÃO COM BEIS MATERIAIS COM VIAGENS COM SUCESSO COM PODER COM TANTAS OUTRAS COIS COM O SEXO A VONTADE COM O PRAZER COMO UM TODO NÃO SÓ NO SEXO MAS NA BEBIDA NAS DROGAS EM TANTAS OUTRAS COISAS QUANDO NO FUNDO NO FUNDO A PESSOA SÓ DESEJA PAZ TALVEZ SE NÓS NOS ENCONTRÁSSEMOS COM AQUELY QUE É PORTADOR DA PAZ NÃO PRECISARÍAMOS DE METADE DAS COISAS QUE NÓS BUSCAMOS PARA VIVER REALMENTE BEM POR ISSO QUE SEJAMOS AMIGOS E AMIGAS DE DEUS DA PAZ ANUNCIADORES DO REINO POR ISSO QUE O NOSSO CORAÇÃO ESTEJA VOLTADO PARA AQUELY QUE ANUNCIA A PAZ NO ENCONTRO Íntimo E PESSOAL COM JESUS SE VOCÊ SE FAZ DISCÍPULO SEJA PORTADOR DA PAZ SE VOCÊ AINDA NÃO ENCONTROU ACOLHA A PAZ DO SENHOR DEUS ABENÇOE DEUS O COMANDO DU 표 TOAT UTO DEUS DO